Quero dar o melhor Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Um adorador por excelência Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu viver Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender a te adorar Senhor em espírito e verdade Aleluia Levanta sua mão comigo, levante Quando você levanta a mão assim Você está se rendendo ao Senhor Não importa se você está em pé ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero você Mais uma vez Um adorador por excelência Aleluia Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh, Tu é mais excelente, Senhor Glória a Deus Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Quem quer nisso? Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir Deus vai cumprir Os seus planos em mim Ele vai fazer o que me atras Sou pequeno e falo Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo ser Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte Aleluia Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além Ele vai além Do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me atras Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me atras Ele vai fazer o que me atras Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Deus vai fazer o que Deus vai fazer o impossível em mim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em mim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em mim Viver o impossível Deus vai fazer Aleluia! Glória a Deus! Sim, Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel para cumprir Toda promessa feita Deus é fiel, Deus é fiel Declare isso pra tua vida Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir Todos os sonhos Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle Ele é o meu coração Ele é o Deus de promessas Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle Deus é fiel, somente dEle Deus é fiel, somente dEle Deus é fiel, somente dEle Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Eu morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle O meu coração Cante seu irmão isso agora Tu não morrerás Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Então viverás em santidade Então viverás em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Oh! Agradece-se, Deus! Aleluia! Exalte-se, Deus! Aleluia! 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 Bendito serei na terra, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a Sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos Seus, Obedecer o Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Deus, me exaltará, sobre todas as nações, onde eu passar. Eu não correrei a vida de Deus, oh Deus, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a Sua bênção chegará. Levanta a Sua mordida, bendito serei na terra, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei, bendito serei, bendito serei, bendito serei, bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a Sua voz. Bendito serei, 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 bend Hoje eu passar, hoje eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra, bendito serei, profetiza pra tua vida, quando eu não resistir, sei que a minha voz será a voz de Deus, bendito serei no campo, bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, a dor de seu santo não vem, exalta ele, outra vez, oh. Não temas, porque eu sou contigo, não te assomos, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço, com a destra, da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos, serão, os que se indignarem contra ti. Não temas, não temas, tornar-se-ão em nada, os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, Senhor, meu Deus, te tomo pela tua mão direita. Não temas, eu sou, e te digo, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, que eu te ajudo. Não temas, eu sou, e te digo, não temas, não temas, não temas, que eu sigo em teu caminho. Não temas, não temas, não temas, não temas, pois de deserto faço mares, e de lugares secos, mananciais. Não temas, 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 que eu te ajudo. Porque eu, Senhor, te tomo pela Tua mão direita Eu sou e te digo não temas, não temas, não temas Não temas que eu te ajudo Não temas que eu te ajudo Não temas que eu te ajudo Oh, Deus, Tu és o Deus poderoso Aleluia O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei Oh, Filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento Ele acalmou O medo repreendeu Quando Ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Só que aquele início Glorifica o nome do Senhor Jesus Aleluia 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 Comigo o povo de Deus diga O vento O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Oh, Filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento Ele acalmou O medo repreendeu Quando Ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Ou se o vento soprar Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Fui desanimado Longe do Teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com Sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta E de nada eu terei falta E só adoeçarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do Teu abrigo E então Seus olhos me viram Eu fui resgatado Com Sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só adoeçarei Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só adoeçarei E só adoeçarei Amor que venceu a morte Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está O amor Que venceu a morte Resurgiu em vida Nada o parou E hoje E quando tu chegas Tudo muda Tempestade Obedece A sua voz E se eu obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Ai, me confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chegas Tudo muda A tempestade Obedece Obedece A sua voz E se eu Obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Se a noite escura Te aflige Eu te aflige Eu te convido A andar sobre o mar A andar sobre o mar Se a noite escura Se a noite escura Te aflige Eu te convido Ai, me confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu pai O teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Que coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Se a noite escura Te aflige Eu te convido Ai, me confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu abrigo 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 Sua bondade em todo o tempo me seguirá Posso olhar para os montes e ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Hoje pra sempre Me guardarás Me guardarás Grande amor Que me guardarás Me guardarás Grande amor Seu perdão Vida nova Vida nova Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vida nova Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas Vestes limpas me entregou Grande amor Seu perdão Sei que estás aqui Amado, sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me adorei, nada termirei O meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em ti Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Eu me amarei Eu não me adorei, nada termirei O meu fundamento és tu, Jesus A minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em ti, Jesus Eu não me abarei, nada termirei Meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Minha provisão, voz de salvação Fiel pra sempre serás Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Que fim no sol Posso confiar Em que descansar Tu me guias Por seu favor Por seu favor Por seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que fim no sol Eu posso confiar Em que descansar Tu me guias Por seu favor Por seu favor Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Eu sempre confio Em que descansar Não me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão, minha voz de salvação Eu sempre confio em ti, Jesus Minha provisão, minha voz de salvação Que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim És a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu És a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu Eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu O teu amor O teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Esconderijo Esconderijo E eu só quero estar aos seus pés 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 E aí Em Tua presença eu estou para Te encontrar. Tudo o que tenho e o que sou derrama aos Teus pés. Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais. Poder sentir o Teu morrer, transborda-me. Te amo, meu poder, sopra Teu vento em mim, deixe o céu descer. Mostra a Tua glória, ó Deus, preciso Te sentir, deixe o céu descer. Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais. Poder sentir o Teu mover, transborda-me. Te amo, meu poder, sopra Teu vento em mim, deixe o céu descer. Mostra a Tua glória, ó Deus, preciso Te sentir, deixe o céu descer. Te amo, meu poder, sopra Teu vento em mim, deixe o céu descer. Te amo, meu poder, sopra Teu vento em mim, deixe o céu descer. Te amo, meu poder, sopra Teu vento em mim, deixe o céu descer. Te amo, meu poder, sopra Teu vento em mim, te ame. Tua face, queremos ver, já posso ouvir loto. Te amo, meu poder, sopra Teu vento em mim, deixe o céu descer. Teu vento em mim, deixe o céu descer. Espírito, vire a queimar os corações, tua face queremos ver, já posso ouvir. O som do céu ecoa em nós, como um vento de poder, Santo Espírito, vire a queimar os corações, tua face queremos ver, já posso ouvir. O som do céu ecoa em nós, como um vento de poder, 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 já posso ouvir. O som do céu ecoa em nós, como um vento de poder, como um vento de poder. O som do céu ecoa em nós, como um vento de poder. Minha esperança no amanhã, confiarei somente em ti. Graça maior que me adora, hoje eu vivo em teu amor, confiarei somente em ti. Bondade e justiça, nós encontramos em ti. Verdade e fidelidade, é o que vivemos em ti. É o que vivemos em ti. Somente em ti. Somente em ti. Somente em ti. Bondade e justiça, nós encontramos em ti. Verdade e fidelidade, é o que vivemos em ti. Verdade e fidelidade, é o que vivemos em ti. Com meus olhos em ti Eu virei suas promessas com ti Bem firmado estarei No deserto eu não vou desistir Com meus olhos em ti Eu virei suas promessas com ti Bem firmado estarei No deserto eu não vou desistir Com meus olhos em ti Eu virei suas promessas com ti Bem firmado estarei No deserto eu não vou desistir Bondade e justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade e justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Amor estarei Um ser esbe Se peguei suas promessas com ti No deserto eu não vou desistir É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti Liga e o que vivemos em ti Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Em Teu nome iremos Profetizar Profetizar A graça firma os meus passos Em Teu nome iremos Profetizar Profetizar A graça firma os meus passos A graça firma os meus passos Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Encontro em Ti a força que vem De dentro do meu peito que bate só por Ti Entrego outra vez meu coração Destrua meus medos És como um sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo Me prostruo Pois sei que não sou Nada sem o Teu amor Entrego outra vez meu coração Destrua meus medos És como um sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo És como um sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando quem eu estou Queimando Cristo 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 Tu és meu Senhor Santo e Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo e Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo e Salvador Eis-me aqui 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 Santo Salvador Está aqui Está aqui Está aqui Você me alcançou Antes mesmo de eu nascer Veio me encontrar Teu favor me oferecer Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O Pai me abraçou Se estou só O Pai me abraçou Se estou só Meu amigo To us To us Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre Tu andas E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só Meu amigo Tu és Deus Deus Não me deixou Não me deixou Não me deixou Não me deixou O que é O que é seu Mesmo que Mesmo que O mal levante E a terra estremeça Eu Eu Te adorarei Eu Te adorarei E eu Te adorarei O que é seu Eu te darei Mesmo que O mal levante E a terra estremeça Eu Te adorarei Eu Te adorarei Eu Te adorarei O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí